A minha participação neste painel será para partilhar a experiência que o Banco de Portugal tem levado a cabo nos últimos cinco anos, no seu projeto de modernização e transformação, sempre pautado pela correta gestão do risco, no sentido de contribuir-nos para os vários departamentos do Banco estarem cada vez mais preparados e capacitados para desafios futuros e assim responder à missão do Banco de Portugal na estabilidade do sistema financeiro. Em termos de desafios e oportunidades para 2021, o principal desafio que temos para 2021 neste problema de crise económica no contexto de pandemia passa por motivar as nossas equipas, mantê-las saudáveis e comprometidas com os objetivos que temos traçados para este ano e 2021 é uma oportunidade para nós porque nós terminamos em 2020 o último ciclo do plano estratégico, abre-se agora aqui uma nova oportunidade e do nosso ângulo de visão do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal podemos contribuir para aquelas que são as prioridades do Banco Central no sentido de modernizar em capacidades tecnológicas e digitais.